boa tarde meus amigos estamos decolando aqui da ilha do japonês na região de cabo frio tá é uma região fica no estado do rio de janeiro muito praticante de sandap e caiaques um local tranquilo ecológico de águas claras rasas quentes e repleto de vida marinha principalmente tartarugas e esse local eu resolvi fazer esse vídeo de subindo ele para cima né porque nesse dia o vento estava muito forte tá é pesado mavic e depois que eu fui descobrir que o mavic mesmo em ventos extremos assim tem uma estabilidade muito grande nesse dia tava um ventinho meio forte aí eu não quis arriscar muito então fiz uma decolagem toda para cima ele subiu tá eu tô mais ou menos uns 400 metros vai passar um barco ali virei uma câmera agora para o mar passar um barco ali na minha direita lá é bem voado ali ali a parte mais fundo onde ele está passando tá esses pontos brancos que você vê na água aí são bancos de areia bem rasos mesmo tá e eu vou começar a descer o drone aí tá eu tô descendo ele bem devagarzinho ali no meu canto direito acima tem um bar ali aonde tem uma uma trilha Zinha ali meio que de pedra ali eu não sei o que aqui é meu canto direito da imagem tá é muito bonita essa região aí de Cabo Frio então eu resolvi conhecer mas não vou dar boas notícias para quem vai esse local primeiro é você para acessar esse local você passa passa praticamente por dentro de uma comunidade lá em Cabo Frio tá é não é violenta mas as pessoas que vêm de fora se assusta aí um pouquinho tá mas é bem tranquilo o que me deixou triste ao chegar nesse local também foi esses pontos pretos que vocês vão ver na água aí é tipo um lodo vala alguma coisa assim que ele tá indo para para a ilha né apesar da correnteza do mar fazer o giro aí por dentro dessa pequena baía ele eles são muito bem visíveis tá eu tô descendo aí o drone tá chegando mais ou menos agora um cento uns noventa metros oitenta metros acho que até menos tá e vale a pena o passeio mas eu vou dar uma notícia triste para vocês a primeira delas é a caminhada tá você para chegar nessa ilha aí se você for de carro até o determinado local você tem um outro problema você paga 15 reais para estacionar um carro na região um pouquinho bem distante e ainda tem que carregar os seus coolers para para a ilha essa coisa ali a parte do estacionamento agora eu tô filmando vai aparecer uma setinha aí tá e de lá você tem que vir andando até a ilha para cá tá um pouquinho desagradável a caminhadazinho pouquinho distante é não pelo local mas em si pelo mau cheiro e quando eu fui passando é as pessoas favorina ali próximo nem acho que já tem também a parte de esgoto ali então não é não tem lá tem um lado bonito mas tem um lado que não é muito legal entendeu para quem chega na ilha tá mas o lugar é totalmente paradisíaco eu vou virar a câmera aí para baixo no trecho e vou andar com mais fiquei em direção a uma parte lá para cima vocês vão ver que a água eu vou apertinho da velha muito clara muito clara muito clara muito limpa você vê seus pés na água e o local em si é fantástico para chegar no local é que não é muito agradável como mencionei né o estacionamento de 15 reais deveria ser muito mais bem preservado esse local entendeu não só esse como é uma outra praia que eu não filmei com o médico tá eu fui até mais ou menos esse ponto aí o vento tava muito forte nesse dia então não quis arriscar bastante né que eles faziam voo muito longo e esse foi o passeio aí da ilha do japonês tá espero que vocês tenham aí gostado eu tô vou retornar aí para minha base aí e vocês curta aí um pouco da paisagem e se gostou desse vídeo deixa o seu like aí um grande abraço a todos E aí 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 O que é isso?